Uma das grandes dúvidas de quem está começando a trabalhar pela internet é se Ah, Rodrigo, só tá pra ganhar dinheiro nesse nicho de marketing digital, nesse nicho de ganhar dinheiro pela internet? Eu quero trabalhar pela internet, mas eu não quero ficar divulgando cursos de ganhar dinheiro pela internet ou alguma coisa nesse sentido e muito menos quero me expor. Dá pra vender pela internet desta forma? Sim. Então, neste vídeo eu vou te mostrar mais uma forma que você pode vender pela internet em nichos diversos, qualquer nicho que você quiser e também sem precisar necessariamente se expor. Então, se você não me conhece, meu nome é Rodrigo Vitorino, já se inscreva aí no canal, deixa aí o seu like nesse vídeo e eu vou aqui pra tela do meu computador te mostrar um exemplo real. Se você chegou aqui nesse canal pela primeira vez, pode dar uma olhada nos outros vídeos onde eu estou mostrando outros nichos, formas de ganhar dinheiro através da internet, tá bom? Então, neste vídeo aqui eu quero compartilhar com você um exemplo de um aluno. Geralmente eu venho aqui e trago exemplos das minhas vendas, etc. Você pode ver os vídeos anteriores. Vou fazer questão de mostrar o exemplo de um dos meus alunos pra você entender. Ele atua em nichos aí completamente diferentes. Eu já entrevistei ele aqui no canal, o card vai estar aqui em algum lugar aqui em cima. Você pode clicar no card e ver essa entrevista com ele. Olha só. Você pode ver aqui uma comissão de R$534,65. Isso é desse ano, tá? 2020, conforme você pode ver aqui. Aqui em cima você pode ver o nome do produto. O comprador adquiriu o produto Clube de Formação Avançada Universidade da Bíblia através da sua indicação. Ou seja, ele atua nesse nicho aqui de teologia. Ele também atua em outros nichos, inclusive nicho de marketing digital. Ele vende o Clube Sua Meta como afiliado. Ele vende também outros produtos aí, nicho de saúde, enfermagem, etc. Então, ele diversifica bastante, tá? Então, eu vou mostrar aqui pra você. Ele me autorizou a mostrar o Instagram dele, tá bom? Então, o nome dele é o Fabiano. Você pode ver depois da entrevista aqui. R$534,00 de comissão em uma única venda, trabalhando pela internet. E isso sem precisar investir em anúncios. Eu vou te mostrar aqui a estratégia que ele utilizou, que nada mais é aqui do que o Instagram. Deixa eu minimizar aqui a tela. Olha só. Então, aqui você pode ver um dos perfis dele aqui no Instagram. Que é esse aqui, ó. Teologia. Teologia Curso. Tá vendo? Conforme você pode ver aqui. Teologia Curso. Você mesmo pode seguir ele aí no Instagram. E você vai ver exatamente como que ele está trabalhando. Ele não investe em anúncios pagos, tá bom? Essas estratégias de Instagram, elas têm todas elas completas dentro do Clube Sua Meta. Caso você queira conhecer. Clubesuameta.com Tá? Apenas R$57,00 aí por mês. Sem fidelidade. Você pode ficar um mês, se você quiser. Dois, doze meses. Enfim. O link está aqui na descrição. Clubesuameta.com Tem um curso lá completo sobre essa estratégia. Direto ao assunto também. Mas olha só. Vamos lá. Aqui você pode ver que ele tem aqui 146 mil seguidores. Né? É bastante seguidor. Curso de Teologia Online. Aqui na descrição. A parceria. Se chama no direct. Curso de Teologia. Então o que é importante? Se você vai criar um Instagram. Mesmo que você não vai se expor. Não vai colocar a sua foto. No caso aqui ele colocou uma imagem aqui. Teologia Curso. Uma imagem você cria no Canva. Já mostrei aqui em vários outros vídeos. Canva.com Em outros sites também. É imagem simples. Não tem nada muito enfeitado. Simples. Rápido de se fazer. Através do celular mesmo. Você pode fazer isso daí. Eu estou autorizado a falar isso também. Porque eu já entrevistei ele aqui. Você já deve ter visto. Ele trabalha também. Enquanto ele é enfermeiro. Enquanto ele está em um horário vago. De repente. Horário de almoço. Pesar que nessa época agora aqui. De pandemia. É difícil. O enfermeiro tem um horário vago. Mas ele consegue trabalhar pelo celular. Da onde ele estiver aí. No hospital. Ele consegue trabalhar. Em hospital. Em casa. No horário que ele tem disponível. Ele está trabalhando aqui pelo Instagram. Então o que é interessante você entender. Quando você criar o Instagram. Você vai criar aí o seu Instagram. Vai colocar aqui uma imagem. Já que você não quer se expor. Uma imagem representativa. O principal erro de quem começa já a trabalhar com Instagram. É querer divulgar um curso de marketing digital. Um curso que ensina a pessoa a trabalhar como afiliado. Por exemplo. Vai colocar lá uma imagem de um monte de dinheiro saindo do computador. Esse tipo de coisa. Pessoal. Isso aí. Pode até fazer uma venda ou outra. Mas isso não vai te gerar dinheiro. Porque as pessoas olham. Já logo imagina que é golpe. Que é uma coisa que não funciona. Por isso que eu estou mostrando para você um exemplo. Que não tem nada a ver com ganhar dinheiro primeiramente. Aqui você pode ver. Estudos bíblicos. Cursos. Treinamentos. Clica aqui. Aqui um link. Que direciona aí. Para vários links. Se você clicar aqui nesse link. Você é direcionado para uma tela aqui. Como essa daqui. Eu vou te mostrar como que você cria um link desse daqui também. Mas voltando aqui no Instagram dele. Aqui você pode ver o conteúdo dele. O que é o conteúdo desse Instagram? Conteúdo que as pessoas gostam de ver. É isso que você precisa entender. Ninguém quer toda hora você convidando a pessoa para... Compre aqui o curso de emagrecimento. Compre isso. Compre aquilo. Etc. Você pode ver que o conteúdo dele. Ele posta vídeos aqui. Ele posta vídeos aqui. Trechos de pregações evangélicas. Conforme você está vendo. Versículos. Então você pode analisar aqui. Que a maioria do conteúdo aqui. É um conteúdo que agrega valor para este público aqui. Por quê? Quem está no Instagram. Interessado nesse assunto. É exatamente isso que ele quer. Ele quer consumir esse tipo de conteúdo. Ou seja. Pregações aqui. Evangélicas. Trechos da Bíblia. Versículos. Algumas canções também. Músicas gospel. Enfim. Então você pode ver aqui que ele aplica basicamente a estratégia 80-20. O que é a estratégia 80-20? 80% de conteúdo. De fato. Gratuito. Conteúdo que as pessoas gostam de consumir. E 20% aí de propaganda. Olha as aspas aqui. O que é a propaganda? Como que ele faz? Então aqui você vê vários louvores. Trechos. Versículos. Etc. E aqui por exemplo. Bacharel em Teologia. Curso online. Tá? Então aqui a pessoa que vê isso daqui. Ela vai achar interessante. Por quê? Quem está seguindo um perfil como esse. Poxa. A pessoa gosta. Ah. Tem vários trechos ali. Tem música. Tem pregação. Tem isso. É o público correto. Tá consumindo aquele conteúdo. E vez ou outra. Terá um banner aqui. Bacharel em Teologia online. Ele fez aqui. Ó. Por menos de 200 reais. Pagamento único. Poderá ser dividido no cartão. Mais informações do nosso story. Ou seja. O story. Obviamente ali. A pessoa vai clicar na tela aqui inicial. E vai ver. Vai clicar nesse link aqui. Quando ela clicar nesse link. Ela será direcionada para cá. E aqui ó. Curso de Teologia. E-book grátis. Com mil perguntas bíblicas. Programa Teologia para todos. Cursos bíblicos e teológicos. E assim por diante. Então é isso que você precisa entender. Você precisa encher os olhos. Vamos dizer assim. Das pessoas. Que gostam daquele tipo de conteúdo. Você vai gerando conteúdo de valor. Conteúdo gratuito. Conteúdo que as pessoas consomem. Gratuitamente. Aquele determinado público. E aí sim. Vez ou outra. Você faz aí a sua propaganda. Princípio de Pareto. Você pode pesquisar aí no YouTube. Que é o que? 80-20. Por exemplo. Uma televisão. Se você está vendo um filme. A maior parte do tempo. É o filme. E ali um rápido comercial. Qualquer tipo de programa. Televisão por exemplo. Então. O princípio. Ele é o mesmo. Na televisão. Não é a maioria comercial. E pouca programação. Não. É o contrário. É isso que atrai o público. O conteúdo gratuito. O conteúdo que. É interessante. Para aquelas pessoas. E aí sim. Vai passar ali. O comercial. Basicamente a ideia. É a mesma. Por isso que o marketing digital. Muita gente fala. Ah o marketing digital. Não. O marketing. Ele é marketing. Tá. Em qualquer lugar. Ele vai funcionar. Basicamente da mesma forma. Então aqui você pode ver. Vários conteúdos aqui. Aproveitando aqui também. Esse período aí. De. De pandemia. Né. E tal. Você pode ver aqui. Que também tem. Algumas coisas relacionadas. Mas não. Necessariamente. É. Propaganda. Também. Se você clicar aqui. Olha o ânimo. Quantas curtidas. Essa princesa merece. E tal. E o pessoal vai curtindo. Olha só. 8.213 visualizações. Há três dias. É um vídeo aqui. Mostrando. Né. Uma pessoa se recuperando. E tal. Então. É algo bem interessante. Conforme você pode ver. A estratégia. Sempre será. A mesma. Conteúdo de valor. Conteúdo que as pessoas olhem. Quando elas estão. Navegando ali. Dos stories. Né. Vendo ali. Aquelas publicações. Elas parem. Para olhar. Tem que ser algo que chame a atenção. Se você ficar postando. Só foto de dinheiro. E saindo do computador. Aquela loucura toda. As pessoas não vão achar isso interessante. Falar. Poxa. Mas. Elas nem vão parar. Para ver. O que você está falando. Então. Você precisa ficar atento. A isso daí. Se você quer ganhar dinheiro no Instagram. Essa aqui. É uma das melhores formas. Tem outras formas também. Tá. Onde você pode criar autoridade. Entre outras. Essa aqui. É uma das estratégias. Ó. Louvor. Você pode ver aqui. Ó. A maioria dos. Dos posts aqui. É. Exatamente. Conteúdo. Gratuito. Conforme você pode ver. Um ou outro. Também tem trechos aqui. Engraçados. Né. Você que. Tem mais tempo aí na internet. Talvez você lembre desse vídeo aqui. Ele postou. Mais de 1600 comentários. É interessante também. Independente do nicho. Que você está atuando. Vez ou outra. Você compartilhar. Algo que. Seja. Relacionado ao humor. Por quê? Isso aumenta o engajamento. Isso serve para a fanpage também. Aumenta o engajamento. As pessoas começam a marcar umas às outras. As pessoas vêm ver o que é. E acabam curtindo. Seguindo você. Também no Instagram. Então. A estratégia está sendo aplicada aqui. Na prática. Quem lembra. Deixe seu comentário. Colocou aqui. E logo em seguida. Ele já colocou. Né. Quem. Quem lembra. Deixe seu comentário. Logo em seguida aqui. Curso. Formação em teologia. Tá. Com certificado. Histórico. Mais carteirinha. Tá aqui. Videoaulas exclusivas. Ou seja. Um post que viraliza. Onde um começa a marcar o outro. Né. E a maioria do público. Digamos que a maioria desse público que está aqui nesse perfil. São pessoas cristãs. Vamos dizer assim. Elas vão começar a marcar outras também. Que tem. Que são cristãs também. Por exemplo. Se fosse algo relacionado a fornecedores. A e-commerce. Né. Vai marcar o colega que também. De repente tem uma lojinha. Que de repente quer vender pela internet. Etc. Então um. O mesmo público vai trazendo mais pessoas que tem interesse naquele público. Então. As pessoas aqui. 1.600 comentários. Você pode ver aqui. É comentário demais. Tá. Eu estou pelo computador. Então aparece um pouco aí. É diferente a imagem. Mas você pode ver. Várias pessoas. Marcando aqui umas as outras. Tá. E é sempre importante. As hashtags. Colocar também as hashtags. Relacionadas. No caso aqui. Pregação. Benção. Teologia. Etc. Então tem toda uma estratégia para isso daí. Que você também precisa aplicar. A questão aqui. Do link. Né. Vamos voltar aqui para a tela inicial. A questão aí do link. O que é importante você entender. Para aparecer esses links aqui. Na bio. Né. Você pode usar essa ferramenta aqui. Que é o link tree. Eu utilizo. Tá. Também essa estratégia. O que é o link tree. É algo que você. É uma ferramenta que você se cadastra gratuitamente. Link. Tá. Com K. Link. K. Tr. E. E. Tá. Você vai acessar esse site aqui. Vai criar aqui uma conta gratuitamente. E aqui você consegue criar vários links. Aqui é como aparece. Quando a pessoa clica. Aqui no seu. No seu Instagram. Então ela vai clicar. O próprio link tree. Ele fornece um link aqui. E vai direcionar. Para essas telas aqui. Então a pessoa. Você criou lá. O seu. O seu Instagram. Você criou lá. O seu Instagram. Deixa eu voltar aqui. Para você ver. Então você criou aqui. O seu Instagram. Vai aparecer lá. Na parte de edição. Muito simples. Fácil. Você fazer isso. Quando aparecer lá. Para você colocar o seu website. Você vai colocar o link. Aí. Do seu link tree. Aqui ele tem um link específico. Mas esse link aqui. Ele direciona exatamente. Para o link tree. Que é isso daqui. Então a pessoa. Aqui ela vai ter acesso. Então se você tem um canal no YouTube. Você vai colocar esse link. Vou pegar aqui. Para você ver. Vou copiar aqui o meu link. Vou abrir aqui uma outra guia. Só para você ter uma noção. Daquilo que eu estou falando. Link tree. Barra. Rodrigo Vitorino. Então aqui. Me siga no Pinterest. Tenha acesso aos fornecedores. Meu WhatsApp. E assim por diante. Isso aqui a gente pode editar. A hora que a gente quiser. Então se você tem um canal no YouTube. Você vai colocar o link aqui. Do seu canal no YouTube. Está aqui. Somente com essas opções. Porque eu vou mostrar aqui para você. Na prática. Como que você faz isso. Então você vai fazer o que? Aqui para você. Vai aparecer tudo em branco. Você vem nesta opção aqui. A dd new link. E aqui você vai colocar. Digamos que você tem. Esteja divulgando aí um curso. Sei lá. Vamos dizer. O clube sua meta. Aqui. Conheça. O clube. Sua meta. Sua meta. Um exemplo. E aqui você vai fazer o que? Vai colocar o seu link. De afiliado. O link que você gera. Lá na Hotmart. Etc. Depende aí do produto. Seu produto está na monetize. Você vai colocar aqui. Eu não tenho um link aqui fácil agora. Basicamente qualquer link. Que direcione aí. Então por exemplo aqui. htps. Ttps. 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 Vou apagar isso aqui. Vou apagar isso aqui. Só para você ver aqui. Deixa eu apagar isso daqui. Vou colocar aqui. Delete. Por exemplo. Se você tem um canal no YouTube. Vou pegar aqui o meu canal no YouTube. Você vem aqui. ADD link. Aqui em cima. Me siga no YouTube. E aqui você vai colocar a URL do seu canal. Então eu venho aqui no meu canal. Pego aqui em cima a URL. Volto lá no Linktree. E aqui eu vou colocar a URL do meu canal. E clico aqui. E vou adicionando os links aqui que eu desejar. Então os links. Eles sempre vão aparecer aqui. Quando você clicar aqui em Copy. É esse link que você vai divulgar. Vai colocar na descrição. Lá do seu Instagram. E vai aparecer tudo aqui. Quando a pessoa clicar aqui. Por exemplo. Me siga no YouTube. Vai ser direcionada para o seu canal no YouTube. Conforme você pode ver aqui. Se a pessoa. Se você colocou o link de um treinamento. A pessoa vai clicar aqui. Ela será direcionada para o treinamento. Para o produto digital que você é afiliado. E assim por diante. E aí você vai ganhar a sua comissão. O importante é você sempre gerar conteúdo. Conteúdo de valor. É sempre você agregar valor. Ok? Você agregar valor. Você utilizar as hashtags corretas. Quando você postar o conteúdo. E você. Vez ou outra. Aí sim. Você vai e posta. Faz aqui um convite. Para a pessoa. Participar aí. De um treinamento. Onde você está vendendo. Como afiliado. Não precisa enfeitar muito. Você vai fazer aqui a sua propaganda. De forma natural. Porque as pessoas já seguem você. Então elas gostam do seu conteúdo. Quando você postar algo que é pago. Automaticamente. Elas vão clicar. Tá? O que é importante? Quando você postar o conteúdo. Sempre postar o conteúdo. Da forma aí. Fazendo uma chamada para ação. No caso aqui. A chamada para ação. Que ele fez. Esse post. Ó. Mais informações do nosso store. E aqui. As hashtags. Ó. Bíblia. Teologia. Deus. Bíblia. Sagrada. Teologia. Cristã. E assim por diante. Se fosse algo relacionado a marketing digital. Hashtag eduze. Hashtag hotmart. Hashtag monetize. Home office Brasil. Trabalhar em casa. Pequenas empresas. Grandes negócios. Esse tipo de hashtags. Por quê? É o conteúdo para aquele público. Aquele público que está pesquisando. Esse tipo de assunto. Então a estratégia do Instagram. Pessoal. Ela funciona. Muito bem. Você pode ver aqui. Eu estou mostrando para você. Tá? Já tem outros vídeos aqui no canal. Eu mostrando. Instagram. Instagram. Que são. Meu. Meu. Instagram no caso. De outros nichos. Você pode me seguir também lá. Rodrigo Vitorino Oficial. Você pode ver também. Outros vídeos que tem aqui no canal. Onde eu vendo também. Faço divulgações. De outros tipos de produto. O que é importante você entender. É que de fato. Dá para você ganhar dinheiro pela internet. De várias formas. Sem você. Necessariamente. Se expor. Sem necessariamente. Você atuar no nicho de marketing digital. De ganhar dinheiro pela internet. Então eu estou aqui no grupo. Tá? Vou acessar aqui. Eu estou no nosso grupo. Aqui de membros. No Facebook. Se você é membro do Clube Sua Meta. Você já está nesse grupo. Se você quer conhecer. O link está aqui na descrição. Quando você entrar no grupo. Você clicar aqui em fotos. Você vai ver. Vários depoimentos aqui. Tá? De pessoas aí. De vários nichos. Não só do Fabiano. Mas de outros também. Você pode ver aqui. Vendas aí. Na Hotmart. Pessoas vendendo. O Clube Sua Meta. Como afiliado. O Clube Sua Meta. Você não ganha só uma vez. Você ganha tanto na venda. Como na recorrência. R$25. R$25. Na venda. E na recorrência. Então é uma comissão muito boa. E tem vários alunos aí. Realizando vendas. Pessoas iniciantes. Também. Conforme você pode ver. Os depoimentos aqui. São diversos. Desde pessoas vendendo aqui. Por exemplo. No Mercado Livre. Ó. Venda no Mercado Livre. Como também. Vendas aí. De outros nichos. Conforme você pode ver. Vendas na Monetize. Você pode ver aqui. Vendas na Hotmart. Tá. Etiquetas aqui. Do Mercado Livre. Como o caso aqui. Da Lemos. Né. Que é uma das nossas alunas aí. Membros. Membro aí do Clube Sua Meta. Tá. Várias vendas aqui no Mercado Livre. E vendas também. Como afiliado. Então isso é muito interessante. Se você quiser aprender mais. A trabalhar pela internet. O Clube Sua Meta. Pessoal. Muita gente me perguntando isso daí. Rodrigo. O Clube Sua Meta é um curso? Não. O Clube Sua Meta. Ele não é um curso. Ele é um portal de membros. Onde você tem acesso. A todos os meus treinamentos. Eu trabalho pela internet. Desde o ano de 2006. Tá. Já está completando aí. É. Muitos anos aí. Que eu estou trabalhando pela internet. E. A gente. Atua em vários segmentos. E trabalha de várias formas pela internet. Não se trata de dinheiro fácil. Você precisa obviamente se esforçar. Então lá dentro do clube. Você tem acesso a todos os meus cursos. Atualizações. Você tem acesso também ao nosso estoque. Para dropshipping nacional. Caso você queira trabalhar com produto físico. Vendendo por dropshipping. Todos os produtos são à pronta entrega. Estão no Brasil. Você tem suporte via e-mail. Você tem lives. Você tem acesso aí a várias ferramentas também. Para você trabalhar pela internet. Então não é um curso. E sim algo realmente diferenciado. Se você quiser conhecer. O link está na descrição. Claro que Instagram. Como eu mostrei para você aqui nesse vídeo. É somente uma das estratégias que você pode utilizar. Tem várias e várias outras estratégias. Que você pode aplicar para realizar vendas. Mesmo sem precisar se expor. Tá bom? Então te mostrei aqui a estratégia. Te mostrei a venda. E te mostrei que não é só no nicho de ganhar dinheiro. Que você consegue realizar vendas pela internet. Vou ficando por aqui. Se você gostou. Deixe seu like. Os links que eu citei. Eles estão abaixo do vídeo. Um abraço. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.